Oh, mas eu quero ver que o que deram lá na feira, na cidade, não veio, aí cheguei lá, eu ganhei, eu falei, menina, eu nunca vi um três que a paixão. As bandas de terras caídas, faz barrigo o nosso que o mar. As bandas de terras caídas, faz barrigo o nosso que o mar. Amazonas, vida, minha vida, a imagem não fica que meu Deus criou. Veja o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Veja o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Bate forte o tambor, o que é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, o que é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. É nessa dança que meu oi balança, e o palco de fora vem para brincar. É nessa dança que meu oi balança, e o palco de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, o que é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, o que é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. É nessa dança que meu oi balança, e o palco de fora vem para brincar. É nessa dança que meu oi balança, e o palco de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, o que é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, o que é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, o que é tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, o que é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. É nessa dança que meu oi balança, e o palco de fora vem para brincar. É nessa dança que meu oi balança, e o palco de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, o que é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bem balança E o palco de fora vem para brincar É nessa dança que meu bem balança E o palco de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá